Olá pessoal, meu nome é Nisse, eu sou oficineira de dança do CCA conosco Balneário São José e hoje eu trouxe uma proposta de atividade para vocês. O passo que a gente vai fazer hoje se chama Fresh, que é um passo original jamaicano, tá bom? Então eu vou passar para vocês na contagem, depois vocês coloquem na música que preferirem, na música que vocês mais curtirem, uma música de dancehall também, ou na música que vocês estão escutando atualmente, não tem problema, tá bom? Façam na contagem que vai dar certo em qualquer música que vocês estão curtindo nesse momento, tá? Então me acompanhem, vamos lá. O passo ele é bem simples, então vocês vão pular para o lado esquerdo de vocês. Pulou, olhou, limpa ombro, um, dois, três. Vai fazer a mesma coisa para o outro lado, pula, olha, um, dois, três. Ok? Então ele é muito simples, tá? Que é um passinho do cotidiano mesmo. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Não precisa pular muito alto, é só um pulinho de deslocamento. Ok? Coisa simples. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Levanta o cotovelo para ficar bonitinho, tá bom? Não tem necessidade, mas vamos tentar fazer isso para ficar mais bonitinho. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Tá? Lembrando o nome desse passo. É Fresh. Então, vocês treinem bastante. Ai, não entendi. Repete o vídeo tudo de novo, que aí vocês vão conseguir entender melhor. Espero que vocês tenham gostado e até breve.